Olá, aqui é o André Luiz do Venda de Software e eu estou aqui agora começando uma nova série de vídeos que é muito bacana, que é conversa com o empresário. Porque na verdade eu entendo que a maioria das vezes quando nós vamos vender um software, a dificuldade que nós temos é de entender o que passa pela cabeça do usuário ou mesmo quando o empresário decide por comprar um software abrir um estabelecimento e até mesmo enfrentar ele, por sua vez, o empresário, enfrentar os desafios de escolher o melhor software para o seu negócio. E eu convidei aqui o meu amigo Rodrigo do restaurante Guacayaca, que é um restaurante de comida mexicana especializada aqui em Blumenau, na cidade onde eu moro. Eu estava conversando com o Rodrigo sobre o meu trabalho, ele já me conhecia aqui, eu conheci o meu trabalho no canal, não é, Rodrigo? Sim. E eu falando sobre o processo de compra, como é que foi, etc, eu achei muito legal convidar aí o Rodrigo para fazer essa entrevista comigo. Então eu espero que você goste da nossa conversa, porque nós vamos conversar algo que é muito importante, talvez você nunca teve a oportunidade de ter o ponto de vista do empresário quando ele está comprando um software. É claro que a experiência do Rodrigo na questão de escolher um software aqui para o restaurante dele pode ser diferente da experiência de outros empresários. Mas à medida em que a gente entende isso e vai fazendo um trabalho para entender o comportamento de compra de um software, a gente passa a ser mais atento a isso. E você vai ver aqui na nossa conversa, eu espero que você tenha bastante percepção do quanto é importante avaliar esse momento com os empresários. Então, Rodrigo, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você, André. Eu queria que tu contasse para nós então um pouco quem é o Rodrigo, né? Sim. O porquê que você decidiu empreender no mundo do alimento, do restaurante. Então eu queria que tu contasse um pouco da sua história, né? O porquê que você decidiu empreender aqui nessa região. Sim. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho do Guacayaca, um pouquinho da minha história, de como foi esse processo de compra do software, né? Bom, eu sou formado em administração pela Federal de Santa Catarina e desde a minha formação, a intenção e a vontade sempre foi empreender. Mas eu sempre também tive a preocupação e o cuidado de me preparar para isso. Então eu fui atrás de formação. Então, primeiro a administração e depois eu fiz um mestrado em turismo e hotelaria e me tornei professor universitário e sempre buscando um caminho para o empreendedorismo. E em 2006, então, eu optei pela gastronomia. Eu fui atrás, fiz o curso de gastronomia e sempre com a paixão pela comida mexicana, né? Então, isso daqui mistura sim negócio, mas num primeiro momento é o que eu amo fazer, é o que eu amo comer. Então, hoje mesmo eu comentei com o meu irmão, assim, né? Que, nossa, fora daqui é difícil encontrar um local que satisfaça o meu paladar, né? O meu prazer pela comida mexicana. É, obviamente que isso vai sendo adaptado também ao público, né? E a gente tem encontrado esse caminho. André, sobre a escolha do software, né? Então, não é a minha área, né? Eu não tenho profundo conhecimento e até por isso eu fui buscar informação. Então, num primeiro passo foi conversar com outros proprietários de restaurante e identificar, levantar qual era o software que eles estavam utilizando, né? Então, eu conversei com alguns conhecidos aqui em Blumenau e identifiquei alguns softwares. E aí, num segundo momento, foi então entrar em contato com o fornecedor, com a empresa que produz o software e identificar, então, quem eram os representantes aqui na região. E eu fiz contato com eles. Ah, você que entrou em contato. Isso, eu busquei o fornecedor. E aí, fui atrás de informações sobre como funcionava, por exemplo, a questão da assistência, do background, da equipe. E aí, me informaram. Ah, a gente tem um escritório, o escritório funciona em tal cidade. E eu fui atrás do escritório do cara. Então, eu fui visitar... Foi lá presencialmente? Fui lá, eu queria saber e conhecer como funcionava a equipe dele que dava assistência técnica. Então, ah, surgiu uma situação, um problema. Eu ligo pra lá, com quem que eu vou falar? Eu queria ver a estrutura dele. E fui. E fui atrás. Legal, legal. Então, nem é aqui em Blumenau. Eu fui até a cidade, marquei reunião com ele. E lá ele me mostrou as facilidades do software, os módulos que ele oferece. Me apresentou a estrutura interna, me apresentou a equipe dele. E aí, sim, eu voltei para o representante vendedor. Entendi. Então, primeiramente, eu fui atrás da estrutura dele e também de conhecer os módulos do software. E uma das coisas que eu achei interessante também é de fazer uma pesquisa na internet. Então, quais eram os registros dos clientes em relação ao atendimento? Isso é um ponto importante aqui que a gente já coloca na nossa entrevista, porque muitas das empresas que eu conheço, inclusive, que vendem para esse mercado, mercado do varejo, varejinho, restaurantes, lojas, acabam procurando comigo uma possibilidade de aumentar as vendas através de representantes. Olha a importância de você selecionar bem o representante, o parceiro de software que você está colocando a sua marca em evidência, levando a sua marca para o mercado. Porque esse é um ponto muito importante. Olha só, é um critério que é de decisão. Rodrigo, deixa eu falar uma coisa que na nossa conversa aqui nos bastidores ficou muito legal, que é o timing que você deu entre achar o ponto, ou seja, antes de ter o restaurante consolidado, já com o software funcionando, foi o quanto tempo durou entre você decidir, por esse ponto, onde nós estamos aqui, eu vou até mostrar algumas imagens aqui agora, para mostrar o seu restaurante, que é muito legal, bem confortável mesmo, um ambiente super agradável, um ambiente mexicano, né? Mas eu queria que você dissesse quanto tempo levou entre você decidir abrir o restaurante nesse ponto, até o momento que você fez a inauguração do ponto, já com o software, né? Sim. Quanto tempo levou? Bom, é, uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo é que você abrir um restaurante não é tão simples assim. Definir um ponto envolve uma série de exigências que grande parte das pessoas desconhece. Eu desconhecia. Sim. Então, principalmente em relação à vigilância sanitária, você tem que ter uma estrutura que não é pouca, né? Então, não é qualquer local que você pode abrir um restaurante. Eu passei dois anos procurando um ponto. Nossa! Então, quando eu encontrei esse daqui, já existia, já havia sido feito um negócio na área de alimentação anterior. Então, já existia uma estrutura aqui condizente com as exigências da vigilância sanitária. Então, foi uma questão de oportunidade, de momento, e que eu tive que tomar a decisão. Então, na medida em que eu tomei a decisão, eu tive um mês de carência no aluguel para fazer a reforma. E eu fiz uma reforma importante aqui. Então, nesse um mês, eu me propus a fazer a reforma e abrir o restaurante. Obviamente que isso não foi possível, porque vão surgindo uma série de detalhes não previstas. São muitas variáveis, né? Mas, eu me propus, então, em um mês, abrir. Isso significava que todo o processo tinha que estar rodando. Inclusive, a minha equipe dominando todo o sistema. Sim. Então, nesse um mês, um mês e meio, eu defini o software. Foi o meu processo de escolha, de definição. Então, você estava, desculpa, você estava comentando que fez uma investigação, foi até a Sotter House, foi buscar suporte e tal. E isso levou um mês, um mês e meio. Basicamente. Dentro de todas essas preocupações que você tinha, que você mesmo comentou, você estava aprendendo a como abrir o restaurante, você teve que se preocupar com pintura de parede, ar-condicionado, a parte de sistema de senha, todas as coifas, né? Que é uma das coisas mais importantes, que a gente já estava falando antes. De tudo isso, lista de prioridade número 1, número 2, número 3 para você. Olha, a parte do treinamento do pessoal, a parte de domínio, da técnica, da cozinha, a gente já tinha isso resolvido, né? Antes da definição do ponto. Então, o produto em si já estava definido. Então, o passo seguinte seria realmente operacionalizar isso, transformar isso num processo. E o software foi, sim, o número 1 desse processo. Então, eu entendia, é claro, que, opa, ao final da reforma, eu tenho que ter, sim, não só o software, mas o hardware já definido, comprado e instalado. Então, no cronograma, isso não poderia ficar depois. Até porque, eu tendo a reforma feita, os móveis comprados, eu não poderia ficar, ter tudo parado e aguardando a definição do software. Então, isso teve que caminhar junto. E, graças a Deus, a gente conseguiu encaixar nesse processo. Bacana. O que que a empresa, o representante, depois que você decidiu, eles conseguiram ajudar você no processo de conseguir colocar, abrir o restaurante no tempo certo ou no primeiro dia, né? Que é o dia mais importante, é o lançamento e tal. O que que essa empresa que você optou, conseguiu te ajudar nesse processo como um todo, antes da abertura do restaurante? Certo. A empresa foi muito importante na hora em que ela foi, primeiro, identificar qual que era o meu sistema de atendimento. Então, eles me perguntaram, tá, como é que vai funcionar o teu restaurante? Então, aqui no Guacayaca, a gente teve a preocupação de ter a cozinha aberta. Então, eu tenho duas cozinhas. Eu tenho uma cozinha de preparo que funciona no mezanino e eu tenho toda essa estrutura aqui atrás, em azul, com os pilares azuis, que é uma cozinha em vidraçada em que os pratos são finalizados, vamos dizer assim. Então, o cliente, ele tá vendo o prato ser finalizado. Todo esse sistema, eu apresentei pro representante, pro vendedor, né? E ele me ajudou a configurar qual que seria tanto o hardware quanto o software necessário pra eu poder realizar essa ideia, esse projeto. Então, a confiança de ele saber como operacionalizar a minha ideia também foi importante pra mim. Isso que é uma das coisas muito importantes que eu falo pra todo mundo que tá fazendo, inclusive, lá o meu treinamento pra formação de vendedor, que é o essencial venda de software, que você não pode só depender da parte técnica, você tem que conhecer o negócio do cliente, saber exatamente como funciona pra poder dar esse tipo de suporte também. Às vezes, o próprio vendedor acha que ele vai fazer uma consultoria de graça, mas não é, porque a nossa venda é uma venda totalmente consultiva. Nós temos que entender do negócio do cliente pra poder ajudar ele a tomar decisões que, no processo de compra, abertura de um restaurante, por exemplo, ele não sabe como fazer. Então, são questões que foram levantadas. Bom, aí vocês decidiram abrir o restaurante, um sucesso. Eu sou cliente aqui do Guacayaca, é muito bom a comida deles. Até se você tá vendo esse vídeo, está em Blumenau ou é de Blumenau, vem aqui, vou deixar o endereço, o site aqui embaixo desse vídeo, pra você experimentar essa comida mexicana aqui, que é muito bom mesmo. O que aconteceu depois? A usabilidade, o dia a dia do software, né? Sim. O que vocês mais aprenderam com a utilização da ferramenta? Ah, a parte de operacionalização, a usabilidade, vamos dizer assim, é fundamental o pós-venda, né? Então, no caso do pós-venda, o preparo da equipe de suporte é decisivo. Então, a gente já tem até o nome de quais são os melhores atendentes. Ah, fala com o fulano, porque o fulano é realmente fantástico. Então, aquele ponto que você tava observando já no início, hoje tá validado porque você tem um bom atendimento. Exatamente. Então, a gente tá bem contente com o atendimento, bem contente com o produto, o software realmente nos atende. E, obviamente, que assim, claro que poderíamos ter algum tipo de adaptação, mas aí vai do entendimento também de que esse software, ele vai atender uma série de empresas, uma série de negócios, né? Ele não foi feito exclusivamente pro Guacayaco. Claro, claro. Então, esse entendimento a gente tem, né? A gente sabe que qualquer adaptação ou personalização, eu teria que ter, sim, um investimento condizente com isso. Sim, exatamente. Rodrigo, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de conhecer o teu negócio. O Rodrigo, de forma bem espontânea, abriu a agenda dele aqui pra eu conversar. É uma série nova que eu tô trazendo aqui pro nosso canal, quero incentivar esse tipo de material. Mais vezes eu vou aproveitar todas as vezes que alguém me ceder o espaço pra conversar sobre o negócio. Mas o Guacayaca, em nome aqui do Rodrigo, tá de parabéns, porque, na verdade, é um trabalho que poucas pessoas conseguem fazer e o que podem fazer, né? Que se colocam à disposição. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, curtir e compartilhar com seus colegas, porque eu quero que esse material, esse conteúdo que nós estamos compartilhando, seja cada vez mais impulsionado por você e pela sua equipe, pra nós tornarmos desse o principal canal de conhecimento em venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve. Obrigado pela oportunidade, né? Valeu, cara. Muito legal. Obrigado.